Gente, vamos falar com o maestro Nando Carneiro, ele que é da Orquestra Quarupi, vai deixar uma mensagem aí, fizeram a abertura hoje aqui no Jazz e Blues Festival, vai contar pra gente como foi a experiência de hoje aqui nesta noite. Boa noite, querido. Pois é, mais uma vez a Orquestra Quarupi abriu o festival, esse ano de uma forma especial, é um momento muito emotivo pra nós, porque perdemos uma colega há dois meses atrás, uma clarinetista de 26 anos e hoje foi um concerto em homenagem a ela, Nando Albuquerque. E é sempre emotivo de qualquer jeito, mas hoje foi especial, especial também porque vieram alguns componentes antigos da orquestra participar pra estar em homenagem pra ela. Enfim, tocar no festival é o ápice da nossa temporada, porque é o momento que a gente tem de conviver com um ambiente totalmente profissional de música, pra esses meninos que estão aqui com a gente saberem o que é o ambiente de músicos, o ambiente do festival, o tempo todo entrando gente, trocando palco, o problema, a luz que apagou e de repente volta. Ou seja, é a realidade, entendeu? Do que é ser músico no mundo. Maravilha, Nando. Sabemos que você desenvolve um trabalho com os jovens aqui da cidade de Ridas Ostras. Como tem sido esse desenvolvimento, essa arte de estar trabalhando com essa juventude aqui em Ridas Ostras? Olha, a orquestra é um trabalho artístico, mas é um trabalho social também, um trabalho de inserção social. Então é uma oportunidade que todos têm de poder estar não só dentro da orquestra, mas dentro da escola de música, do Centro de Formação Artística. A escola de música, teatro e dança. Não se paga nada pra frequentar esses cursos e é uma alternativa pra aquelas pessoas, além da matéria petróleo, né? Que é o que rege um pouco a nossa região aqui, rege muito a nossa região. Então, o jovem tem a oportunidade de ir pra lá, de aprender música, de conhecer outras artes, como o teatro e a dança. E alguns gostam desse tipo de música que a gente faz, que é a música clássica popular brasileira. Ou seja, de Tom Jobim, de Pixinguinha, de Ari Barroso, de Gilberto Gil, de Chico Buarque de Holanda, entendeu? Que é o material que a gente utiliza. Então, para o jovem, é uma forma dele conhecer também a própria cultura brasileira. Maravilha. Obrigado pela participação, Maestro Nando. Nós da TVA agradecemos e desejamos sempre vitória e sucesso. Que vocês possam continuar desenvolvendo esse trabalho maravilhoso, tão importante aqui na cidade de Ridas hoje. Muito obrigado. Sucesso para a TVA também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.